Música Ora viva, muito boa noite. Confira os destaques para a edição de hoje do seu jornal principal. Música Ministro da Saúde repudia informações sobre a suposta ineficácia das vacinas da imunização do coronavírus. Música Mais de mil empresas privadas fecharam as portas por insustentabilidade provocada pela Covid-19. Música O governo diz que morte de 25 pessoas no posto administrativo de Imala, em Nampula, não está associada à fome. Música O ministro da Saúde, Armindo Tiago, repudia informações sobre a suposta ineficácia das vacinas da imunização do coronavírus. A indignação em relação à desinformação sobre a alegada ineficácia da vacina de imunização contra a Covid-19 foi manifestada esta quinta-feira pelo ministro da Saúde, Armindo Tiago, no Parlamento. Há muitas pessoas que estão a dar informação falsa sobre vacinas. Para aqueles que têm dúvida da batalha que esses indivíduos, esses quadros estão a fazer no âmbito da saúde e em particular da Covid-19, convido-vos a visitar o centro de isolamento de Polana Caniço ou visitem qualquer outro centro. Armindo Tiago entende que, pelo contrário, a sociedade devia aplaudir e reconhecer o esforço abnegado do governo na luta para a chegada das vacinas ao país. É o resultado do esforço abnegado de Sua Excelência ao Presidente da República que fez contatos incansáveis para fazer este propósito. O ministro da Saúde referiu na ocasião que a disseminação de informações falsas sobre as vacinas pode comprometer o processo de vacinação. Essas informações falsas colocam pessoas a ter dúvidas se devem ou não vacinar. É preciso dar exemplo a dizer que nós não temos dúvidas de que a vacina é boa coisa. Lembre-se que o processo de vacinação já iniciou em todo o país e tem como grupo prioritário os profissionais da saúde, considerados como os de alto risco. E a TV Sucesso foi à rua para ouvir os munícipes da cidade de Maputo no que diz respeito à vacinação. As opiniões são divergentes quanto à eficácia das doses oferecidas ao país para fazer face à Covid-19. Ainda não temos esta informação no ponto, seguimos com outras notícias e desta vez para dizer que a Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, defende a contribuição do empresariado privado na compra e importação de vacinas para combater a Covid-19 no país. Em todo o mundo a demanda de vacina é muito alta e as fábricas não estão em condições de satisfazer a essa demanda. E por conseguinte é preciso que haja esforços multifacetados de forma que possamos atingir aquilo que é a meta de eficácia da vacinação. O governo já anunciou que são 17 milhões de pessoas e, portanto, 17 milhões de pessoas, por aquilo que o governo já identificou como a sua forma de obter a vacina, já verificamos que este número estará muito longe de ser atingido com a oferta que atualmente existe. E, portanto, é preciso que tenhamos um esforço alargado e o setor privado está aqui para dar esta resposta, de forma que possamos atingir o mais rapidamente possível esta fasquia de 17 milhões de pessoas. E, portanto, neste sentido, posso afirmar que o setor privado já se está a mexer e já tem algumas respostas em termos de possibilidade de trazer vacinas, paralelamente às ações que o governo está a fazer. Algumas escolas poderão não retomar as aulas presenciais no período previsto, devido à insuficiência de fundos para a reabilitação de blocos sanitários e implantação dos sistemas de abastecimento de água. Armindo Tiago afirma que não há razões para alarme, visto que crianças, adolescentes e jovens têm menos probabilidade de contrair a doença, segundo evidências científicas. As evidências científicas até agora disponíveis em relação à Covid-19 indicam que os jovens e adolescentes, incluindo crianças, têm o menor risco de adquirir infecção por Covid-19. Porque, mesmo que adquiram, as crianças apresentam sinais leves de doença porque o receptor, de acordo com a justificação dos cientistas, para a entrada do vírus nas células humanas, ainda está menos desenvolvido nessas faixas etárias. O dirigente sublinha ainda que os menos de 5% de infecções registados no setor da educação podem não ter ocorrido nas instituições de ensino. Os dados em nosso poder indicam que no período em que houve reabertura das escolas, a quantidade de estudantes, docentes e corpo técnico-administrativo nas escolas que foi afetado foi inferior a 5%. E também não há evidência de que essas infecções, embora tenham sido registradas em estudantes, não há evidência de que elas tenham sido contraídas nas escolas. E apela à monitoria frequente da evolução do vírus nos estabelecimentos de ensino para evitar que se transforme em focos de transmissão. São essas as razões que determinaram a reabertura das escolas. Quero aqui salientar que, como governo, medidas devem ser colocadas para garantir que a monitoria da evolução do vírus nas escolas é feita de forma eficiente e, no caso de se constatar que a evolução não é das melhores, as medidas, como disse, serão reversíveis. A informação foi avançada no decorso da terceira sessão ordinária da Assembleia da República, onde o setor assegurou que o país irá receber, até maio, 1,7 milhões de vacinas da iniciativa global COVAX. Está o Ministro da Saúde, Armindo Tiago, a esclarecer que crianças, adolescentes e jovens têm menos risco de contrair a Covid-19. Agora sim, algumas escolas poderão não retomar as aulas presenciais no período previsto, devido à insuficiência de fundos para a reabilitação de blocos sanitários e a implementação dos sistemas de abastecimento de água. Para o Governo, o ajuste direto foi a forma encontrada para assegurar a observância do calendário escolar. No ano passado, visto que se o setor das obras públicas optasse pela contratação pública, iria impedir a criação de condições exigidas para a retoma das aulas. Se nós optássemos por um procedimento normal de contratação, que todos estão aqui, alguns sabem, levaríamos 3, 4 a 5 meses, portanto, chegaríamos a 1 de outubro ainda no processo de licitação. O que iria acontecer é que os nossos estudantes iriam retomar as aulas sem nenhumas condições de prevenção a esta pandemia e poríamos em risco aos nossos estudantes, aos professores, a todos os funcionários da escola e às suas famílias. E o Governo diz ter apenas metade dos 6,9 mil milhões de meticais, mas o Governo só tem disponível metade deste valor, que é 3,5 mil milhões de meticais. Face à situação, há escolas que não poderão reabrir dentro do prazo definido pelo setor da educação para o apresentado eletivo. Dos 661 estabelecimentos, já foram concluídos 358, portanto, estamos com uma execução de 55%, assim divididos. A componente de reabilitação, que era de 294, já estão concluídos 248, o equivalente a 83%. Nos sistemas de abastecimento de água, que são previstos 80%, já foram concluídos 31% e uma execução de 39%. A escassez de material necessário no mercado nacional e internacional para a intervenção nas escolas decorrente das restrições é apontado como outra causa que contribuiu para o atraso da conclusão das obras. Já a oposição diz que o Governo evoluiu na informação sistemática, mas foi parco no esclarecimento sobre o uso dos fundos da Covid-19. Já a Frelimo faz um balanço positivo do desempenho do Governo. O Movimento Democrático de Moçambique diz que o Governo mostrou mais uma vez que a assistência social às famílias carenciadas baseou-se em afinidades partidárias. De tudo o que foi dito há uma verdade nua e crua. A assistência social, dadas as famílias carenciadas, é seletiva e não chega aos reais necessitados. Não há pouco nenhum ou não há apoio nenhum às pequenas e médias empresas e não há nenhuma estratégia clara com vista a reanimar a economia nacional através de medidas de apoio aos verdadeiros fazedores da riqueza nacional. E a Renamo diz que a evolução na sistematização da informação por parte do Governo não foi suficiente para apresentar de forma transparente a aplicação dos fundos da Covid-19. Nos concursos ou nas adjudicações em regime de ajuste direto, que empresas é que foram adjudicadas? Quais foram os concursos? Quais foram os valores para cada uma das empresas? Este detalhe não existe nem no site do Ministério da Saúde nem no site do Ministério das Finanças. Alguma informação que existe até a nível do consumo público são algumas organizações da sociedade civil que fizeram pesquisas paralelas e que chegaram a fazer o rastreio de como é que estes fundos foram usados. Mas o Governo, nem o Ministério da Saúde, nem o Ministério das Finanças, consegue responder de forma cabala a nossa pergunta, que é o detalhe da execução. Isso não foi respondido. Já a Fralimo inaltece o Governo pela implementação do recolher obrigatório, que segundo a bancada, contribuiu para a redução da propagação na zona metropolitana da região do Grande Maputo. Apoiamos porque, apesar de estar em vigor há pouco tempo, os seus bons resultados ao nível da cidade e Grande Maputo são mais do que visíveis, dado que a redução de infecções e de óbvios que assistimos em janeiro já falam por si. O secretário-geral da Fralimo, o Roque Silva, recebeu hoje, na cidade de Maputo, seu homólogo do partido Renamo, André Madge Bir. Na ocasião, os representantes das duas forças políticas manifestaram o compromisso de diálogo para a consolidação da paz e democracia no país. 11 de março de 2021 é uma data que fica registrada na história e não é para menos. Pela primeira vez nos últimos dois mandatos de Flip News, dois secretários de dois partidos mais votados nas últimas eleições sentaram-se à mesa para um diálogo e, na mesa de diálogo, diversos pontos foram arrolados, entre os quais a implementação dos acordos de cessação de hostilidade no norte do país, vulgarmente conhecido por DEDER. E, como fruto do diálogo, uma boa nova foi anunciada. Neste momento está a decorrer, felizmente, o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração e que, neste momento que eu estou a falar, até ontem, dia 10, tinham sido desmobilizados 1.538 combatentes da Renanmo e não só. Madge Bir entende que as lideranças políticas devem mobilizar os seus membros para respeitarem outras cores partidárias. É necessário que as lideranças de partidos políticos coincidencializem os seus seguidores. No sentido de que todo o partido político tem ou deve ter espaço de trabalhar em qualquer parte deste território nacional. Para o secretário-geral da Frelimo, Roque Silva, o encontro já devia ter acontecido e defendeu a necessidade da união das forças políticas para o desenvolvimento do país. Independentemente da linha política de cada um dos nossos partidos, da ideologia de cada um dos partidos, há uma coisa que nos une como um povo, há uma coisa que nos une como nação, que é esta agenda de desenvolver Moçambique, que é esta agenda de criar o bem-estar para todos os moçambicanos. O secretário da Frelimo entende que o processo de alcance da paz não deve ser assumido apenas pelos principais líderes dos partidos políticos. O projeto de construção da paz e de reconciliação nacional não é apenas do presidente Filipe Jacinto Linnoso, não pode ser atribuído apenas ao presidente Filipe Jacinto Linnoso, nem apenas ao presidente Arnão. Tem que ser consolidado por todos os moçambicanos. O encontro que teve lugar no Museu da Revolução, na cidade de Maputo, contou com alguns membros sénios dos dois partidos. A DIC Advisor Group, ou a empresa de mercenários que combate os terroristas, compromete-se a respeitar os direitos humanos. E em carta dirigida à ONU, a empresa prometeu disponibilizar informações sobre as suas incursões dentro de um ano. O compromisso surge uma semana depois da publicação do relatório da Amnistia Internacional denunciando atos de violação dos direitos humanos por parte dos insurgentes que desestabilizam alguns distritos de Cabo Delgado, assim como pela DIC Advisory Group, empresa contratada pelo governo para ajudar no combate ao terrorismo na região. Em carta dirigida ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, a empresa sul-africana não admite nem rejeita a hipótese de ter violado os direitos humanos em Cabo Delgado, mas paradoxalmente decidiu assumir que vai respeitar os 10 princípios do Pacto Global da ONU. Tenho o prazer de confirmar que o grupo consultivo DIC apoia os 10 princípios das Nações Unidas, o Pacto Global sobre Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Combate à Corrupção. Apoiamos a responsabilidade pública e a transparência e, portanto, nos comprometemos em relatar sobre o progresso dentro de um ano depois da adesão ao Pacto Global da ONU. E anualmente, a partir de então, de acordo com a política da COP do Pacto Global, disse o responsável da DIC Advisory Group, citado pelo jornal Carta de Moçambique. Já o especialista de relações internacionais e diplomacia Regide Moussa, entende que a carta da D.A.G. pode ser um pedido de desculpas à ONU pela violação dos direitos humanos em Cabo Delgado. Reagindo à carta de DIC Advisory Group, dirigida ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, o especialista de relações internacionais e diplomacia, Regide Moussa, diz não haver dúvidas de que a missiva dos mercenários é uma resposta às acusações feitas pela Amnistia Internacional sobre violação de direitos humanos em Cabo Delgado. Esta carta feita pela empresa de segurança, a empresa de mercenários que se encontra a operar em Cabo Delgado, acaba constituindo-se numa reação face ao relatório publicado recentemente pela Amnistia Internacional, em que se faz menção, neste mesmo relatório, uma série de atrocidades cometidas em Cabo Delgado, não só por esta empresa, mas também fala-se por parte dos próprios insurgentes, atrocidades cometidas também pelas Forças de Defesa e Segurança. Portanto, penso que esta carta, dirigida ao secretário-geral das Nações Unidas, é uma reação face a este documento, tanto face a este relatório publicado pela Amnistia Internacional. É uma espécie de mostrar à comunidade internacional, ao secretário-geral, que é provável que tenham acontecido violações de direitos humanos. Mas pode ser que essas violações tenham acontecido de forma não premeditada. Não estão aqui a refutar e também não estão aqui a dizer que sim. Portanto, é uma espécie de mostrar o seu comprometimento com a questão do respeito pelos direitos humanos. Portanto, a violação dos direitos humanos é algo condenável e penso aqui que esta empresa, ou seja, os mercenários, aparecem aqui a mostrar nesta carta o seu comprometimento com os dez princípios plasmados na Carta das Nações Unidas. Dentro dos dez princípios está lá o Pacto de Respeito pelos Direitos Humanos. Rashid Moussa não descarta a hipótese de se tratar de um pedido de desculpas à ONU para evitar que os mercenários sejam responsabilizados criminalmente. Pode ser uma espécie de pedido de desculpas de forma indireta, ao invés de aparecer a dizer e a reconhecer que, de facto, nós violamos os direitos humanos, é uma maneira, eles aparecem na base desta carta a dizer de forma aberta e não muito explícito que, de facto, houve violação de direitos humanos. E quando acontece e quando se prova a responsabilização, não há dúvidas. Nós temos o Tribunal Penal Internacional que está de olhos. A qualquer atitude que viole os direitos humanos, o Tribunal Penal Internacional está num encalço, naturalmente chama as pessoas ao Tribunal para serem responsabilizadas. Aliás, os crimes de guerra que muitas vezes dão aso aos crimes contra a humanidade acontecem em conflitos armados. Então, se acontecem em conflitos armados e esses crimes de guerra, os crimes de contra a humanidade, são crimes plasmados no Estatuto de Roma e que é esse estatuto que gera, ou seja, que norteia o funcionamento do Tribunal Penal Internacional. Dica Adverse Group é uma empresa de origem sul-africana, contratada pelo governo para ajudar no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Vindo ao segundo bloco do seu jornal principal, a província de Inhamban necessita de cerca de 115 milhões de meticais para reabilitar as estradas destruídas pelas chuvas no presente ano. A chuva que caiu nos últimos três meses fez estragos no setor de estradas em todos os 14 distritos da província de Inhamban. As vias de acesso que mais foram afetadas são de terra batida e até algumas estão cortadas. Nos distritos de Massinga e Murrumbene, por exemplo, o cenário é descrito como crítico que precisa de uma intervenção urgente. Estamos a falar da estrada que sai do Rio das Pedras, Amorria. Estamos a falar da estrada que sai do Rio das Pedras até a praia de Pomene. A estrada de N1 a Murrumbulo. Portanto, essas estradas têm dificuldades. Para além da estrada que liga em Axengue, a sede da localidade de Chicomo. Temos pontes já cortadas que precisam de intervenções. Portanto, em alguma parte é preciso fazer pontes, aqui é chamado pontes molhadas, para a travessia dos transportadores, assim como pode ser via de construção de algumas pontes. Portanto, estamos preocupados porque precisamos de um trabalho mesmo, de uma intervenção forte. Quantas estradas são cortadas neste momento? Neste momento temos três estradas que precisam de intervenção. muito forte, que é da estrada nacional para o cruzamento para Lingalinga, que vem à praia, precisa de intervenção. É muito forte. Na terceira reunião da Comissão Provincial de Estradas, realizada esta quinta-feira na cidade de Inhamban, a Administração Nacional de Estradas apresentou o plano exaustivo para o intervencionamento de emergência. Um plano cuja execução vai consumir pouco mais de 115 milhões de meticais. O dinheiro não está disponível, estamos em processo de mobilização, por um lado, e por outro lado, porque as condições climatéricas tendem a melhorar, estamos em processo de levantamento das necessidades reais para cada uma das estradas. O atraso na conclusão das obras e a péssima qualidade das mesmas são aspectos levantados neste encontro que tiram sono à Administração Nacional de Estradas. Por isso, a ANE declara a tolerância zero para os empreteiros prevaricadores. Devido a esta questão de obras de má qualidade, incumprimento dos prazos, tivemos de rescindir um contrato de manutenção. É o único caso que temos até a data, e esperamos não ter outros casos. Tivemos uma reunião com os empreteiros, em que nós sensibilizamos os empreteiros a observarem a qualidade exigida, a observarem os prazos, e existe um compromisso por parte dos empreteiros em observar estes aspectos. À margem deste encontro da Comissão de Estradas, foram anunciados 600 milhões de meticais como valor necessário para a manutenção de rotina este ano. Com o dinheiro, a ANE projeta fazer o intervencionamento de mais de 2 mil quilômetros, incluindo troços críticos da Estrada Nacional Nº 1, a chamada Espinha Dorsal da República de Moçambique. Ainda na província de Inhambane, o governo investe mais de 560 milhões de meticais para fazer face a alterações climáticas, com vista à proteção e conservação de ecossistemas marinhos na costa. A província de Inhambane tem estado ciclicamente a ser assolada por eventos ciclónicos, devido às alterações climáticas no mundo. Este ano, por exemplo, foram três tempestades tropicais que se abateram por esta região. Eloís, Xalane e Guambe. Os fenômenos deixaram rastro de destruição, particularmente nos distritos costeiros. Outro sim, o ecossistema marinho do Parque Nacional do Arquipélago de Bazaruto foi seriamente afetado. Trata-se da morte de 111 golfinhos na área de conservação. O Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas iniciou esta quinta-feira em Inhambane, com encontros tendentes à revisão de políticas e consultas sobre o fortalecimento da resiliência às alterações climáticas nas comunidades costeiras. A ideia é garantir a conservação e proteção dos ecossistemas marinhos. O que se pretende neste momento é olhar para o rescaldo das atividades que foram feitas no terreno, mas principalmente verificar essas ferramentas que o governo concebeu estão a ser conhecidas e estão a surtir o efeito que possam imponderar essas comunidades a ser participativas na gestão desta, portanto, para encontrar adaptação e mitigar essas mudanças climáticas que são uma realidade. Com a implementação do projeto, o Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas pretende encontrar outras alternativas de sobrevivência nas comunidades costeiras e, consequentemente, reduzir a pressão humana no mar. Inhambane vacina a melhoria na gestão sustentável dos recursos marinhos abundantes em todos os 700 quilómetros de costa. O objetivo da iniciativa é melhorar a capacidade de adaptação das comunidades costeiras locais, das autoridades distritais, provinciais e nacionais, através da conjugação de sinergias que nos permitem trabalhar em conjunto na governação e gestão sustentável da nossa base de recursos naturais. O projeto sobre fortalecimento da resiliência às alterações climáticas nas comunidades costeiras iniciou em 2018 e termina em dezembro deste ano. Os parceiros do governo desembolsaram 8 milhões de dólares norte-americanos, pouco mais de 560 milhões de meticais. Para além de Inhambane, a iniciativa está também a ser implementada nas províncias de Sofala e Nampula. Seguimos com outras notícias. Moradores do bairro Xinguze, na cidade de Tete, acusam o FIPAC de efetuar cobranças ilícitas para facilitar o abastecimento de água em suas residências. Moradores do bairro Xinguze, na cidade de Tete, viram os seus contadores de água removidos pelo Fundo de Investimento e Patrimônio de Abastecimento de Água FIPAC. O facto que deixou os mesmos sem água potável. Os queixosos acusam de cobranças ilícitas protagonizadas pelos técnicos do FIPAC, onde chegaram a cobrar valores que variam de 500 e 2 mil meticais para aliviar das multas e remoção compulsiva dos referidos contadores. A FIPAC vem-nos cortar a água aqui sem nenhum aviso. De repente, vimos que toda a área daqui de Xinguze estão a remover todos os tubos e assim, de água. Dizia que se você não quer ir para ser removido, pode nos dar uns mil meticais para nós que te deixarem do abontador. Os homens da FIPAC estão a mandar sofrer, cortaram muitas torneiras aqui no bairro Xinguze. Qualquer dívida, eles não esperam você para não te dar a chance de ir para garo a pouco, mas sim, quero cortar, tirar o abontador. Cortaram a minha casa, tanto como a casa dos vizinhos, mas ter uma casa vizinha próxima, eles não poderam cortar, porque o dono soltou um valor onde eles acabaram deixando, voltaram a colocar os tubos e assim a água está a sair. Mesmo sabendo o perigo que os mesmos atravessam, com os crocodilos no rio, afirmam não ter outra alternativa. Água, por enquanto, estou a pagar diariamente no agorlar e água do banho, estou a usar no rio Rububo, como estou a pé do rio. Principalmente para crocodilos, há dias atrás atacaram dois cabritos, nós todos vimos e assim só vamos por ir, não temos como fazer. Lá estamos a lavar roupa, a tomar banho, a lavar com a zuflá, com a zuprato, estão a vir tirar tudo. Nós vamos fazer o quê? Devemos vir ser mordidos com o crocodilo, estão a vir cortar tudo para não jogar ser mordidos com o crocodilo, vamos tomar banho antes. Os moradores pedem que haja clareza tendo em conta o momento que se atravessa da pandemia da Covid-19. Eu gostaria mesmo que fizesse justiça em relação a isso. os homens da FIPAC que estão a mandar sofrer. Não tem como. Oito ou nove horas que está a sair, às vezes não está a sair suficiente, está a sair pouco de dois feixes. De recordar que o abaixamento de água potável do FIPAC na cidade de Tete continua a ser um calcanhar daqueles. Já o FIPAC em Tete distancia-se dos atos ilícitos praticados pelos seus colaboradores. A nossa equipa de reportagem contactou o Fundo de Investimento e Patrimônio de Abastecimento de Água FIPAC para a reação a respeito das cobranças ilícitas e a remoção compulsiva dos contadores de água. A mesma instituição emitiu um comunicado que passamos a citar. O FIPAC está a levar a cabo uma campanha de fiscalização e cobranças em todos os bairros da cidade de Tete com o objetivo de reduzir os elevados índices de consumos de água não faturados por roubos e a recuperação de consumos faturados e não pagos. Cobranças ilícitas. Desmente-se de quaisquer cobranças ilícitas porque todas as equipas no campo dispõem-se de livros de recibo com os respectivos dispositivos de segurança. Covid-19. No âmbito do cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19 o FIPAC dispõe-se às cobranças do domicílio como medida para evitar aglomeração nas instituições. E por último o Fundo de Investimento e Patrimônio de Abastecimento de Água FIPAC exorta aos clientes a fazer uso dos canais alternativos de pagamento de água de modo a evitar filas multas e interrupção de fornecimento de água potável. De Tete Romano Mousa Manicão foram apreendidas 400 caixas de produtos de beleza e 16 volumes de cigarros contrabandeados e uma pessoa foi detida em conexão com o caso. Produto que estava a entrar no território nacional e sem pagar os direitos a doaneiros. Trata-se de cigarros e produtos de beleza que estavam sendo transportados do Zimbábue para a cidade de Manica de onde pretendiam comercializar. Em conexão com os volumes de cigarro foi detido este jovem que alega a pobreza como sendo o fator que lhe levou a esta prática. Fui apanhado com a polícia da guarda fronteira na terça-feira saia de Zimbábue com 16 volumes de cigarro. O destino era para eu vender aqui em Manica e ali me apanharam. Estou aqui na guarda fronteira e estou arrependido. Condutor do caminhão pôs sem fuga e a polícia garante de que não vai desistir e há esforço de localizar este e mais integrantes envolvidos em esquemas de contrabando. Neste momento trabalhamos com vista a identificar e neutralizar mais integrantes deste grupo para que seja responsabilizado tendo em conta que no início deste mês foi igualmente apreendido o mesmo caminhão contendo vários produtos ou seja 103 fardos de roupa usada saia do território nacional para o país vizinho Zimbábue. Esta é a segunda apreensão de mercadoria contrabandeada na fronteira de Machipanda. No primeiro caso foram apreendidos pouco mais de 100 farras de calçados que tinham como destino o Zimbábue. Detido pedreiro acusado de vandalizar residência de um cliente para roubar os seus bens na cidade de Sheixai província de gas. O jovem de 24 anos de idade foi surpreendido pela polícia retirando cabos elétricos torneiras e ar-condicionado entre outros bens. Nas malhas da polícia conta que roubou os bens para usar na sua residência no bairro Macanguini. Eu estou aqui porque entrei numa obra saltei o muro tirei cabos e uma torneira e tentei correr depois me pegaram eu só trabalhei com o mestre para rebocar entrei da janela estava perto cabos queria usar em casa sinto-me mal arrependido. Curiosamente o acusado foi quem construiu a obra na qual retirou os bens. Este indivíduo é indiciado no crime de furto residência ele foi flagrado quando vandalizava a residência da qual ele mesmo foi pedreiro. Retirou as tomadas puxou os fios vandalizou toda a instalação elétrica e na altura que foi flagrado já estava a tentar retirar ar-condicionado. Ele é confesso há um trabalho que se fazer para saber se para além desta residência pode ter efetuado mesmo os atos criminais em outra residência. As autoridades policiais apelam a população para não comprar bens de proveniência duvidosa e pede a denúncia dos suspeitos. O governo diz que morte de 25 pessoas no distrito de Imala neste caso no posto administrativo de Imala em Nampula não está associada à fome. Entretanto o Serviço Nacional de Investigação Criminal promete trabalhar no caso. Cidade de Graça e o posto administrativo de Imala distrito de Mecate em que em menos de 30 dias cerca de 25 cidadãos da mesma família perderam a vida de maneira sequenciada. Fato que foi associado à fome que assolou um pouco por todos o distrito da mais populosa província do país Nampula. Contudo preocupado pela situação o secretário de Estado para a província de Nampula Mette Gondola dirigiu-se nesta região para dentre vários pontos perceber as reais causas das mortes trágicas naquele povoado onde em contato com a família o governante foi revelado que não se tratou de fome que levou à morte daqueles cidadãos mas sim de problemas familiares ligados ao curanderismo. Desde o dia 29 até o dia 12 de fevereiro nós ficamos chateados por causa da nossa família está-se a morrer de qualquer maneira. Não levava tempo estava mesmo 24 horas do tempo já está morrendo 24 anos já está morrendo mas estava dor de coração só mas nós aqui como eu sou família dessas que morreu não é por causa de fome é assunto de coisa é assunto da família nós estamos a duvidar. A diretora dos serviços distrital de saúde mulher e ação social Admaquiat Graça Craveiro confirma a morte de 25 pessoas da mesma família e refere que ainda não há resultados clínicos referente às principais causas da morte e avança aqui. Bom confirmamos foram registrados de facto 25 óbitos ou 25 mortes na mesma família na localidade de Grácio na Maria Grácio povoado de de Chiquins e em termos de sucedido dizer que nós como governo como província estamos a fazer ainda uma investigação sobre o que teria acontecido de concreto não podemos como eu dizia não podemos concluir porque ainda não temos o resultado das amostras que colhemos no terreno não poderíamos ter deixado de fazer a colheita das amostras Por sua vez o secretário do Estado para a província de Nampula Mete Gondola não satisfeito pelo depoimento da família dos perecidos a venta para uma investigação para se apurar a ver a cidade O Cernique que vai fazer o seu trabalho temos várias equipas que cada uma delas na sua especialidade a orientação expressa é que se aprofunde com o maior detalhe possível o que é que está a acontecer e quais são as causas desta morte o que nós temos que tomar com base nisto que aconteceu é não olhar apenas para este caso isolado é preciso compreendermos ao detalhe o que é que aconteceu por forma a evitarmos que possa acontecer mais aqui ou noutra qualquer que seja a comunidade ao nível da nossa província O Tribunal Supremo poderá libertar alguns adatidos no caso das dívidas ocultas nos próximos dias A decisão surge sobre o recurso do despacho de pronúncia do processo das dívidas ocultas interposto pela defesa O recurso subiu do Tribunal Superior de Recurso para o Supremo refere a uma publicação do jornal Carta de Moçambique que destaca ainda esta quinta-feira que o núcleo central do Calote nomeadamente Bruno Langa Ndambi Guibuza Gregório Leão Ângela Leão Cipriano Motota Teófilo Nhangumel e Antônio do Rosário vão continuar em prisão preventiva Ainda de acordo com a publicação uma parte dos arguídos vai ser libertada sob calção designadamente Fabião Mabunda 10.1 milhões de medicais Manuel Renato Matus 6.1 milhões Maria Inês Moiane 3 milhões Kelsangji Paul Chan 1.2 milhões Sérgio Namburete 522 mil Zulfikar Ali Esmael Ahmad 309 mil medicais Outra parte dos arguídos sai sob o termo de identidade e residência São eles Cremil do Manjate Neimo Kimbin Mbanga Henning Sidoni Setoi e Simeone Mahumana Depois deste acórdão do Supremo o processo baixa ao Tribunal Judicial da cidade que já poderá marcar uma data para o julgamento E por hoje é tudo no seu jornal principal grata pela preferência voltamos a cruzar caminho amanhã a mesma hora até lá bom descanso Música Música Legenda Adriana Zanotto